Dizem-nos que o IPC, o IPC é o índice de preços ao consumidor. É usado para medir o custo de um cabaço típico de produtos. Uma família típica da Lusófia, bem, Lusófia deve ser assim um país imaginário. Bem, então uma família típica da Lusófia compra 4 pães, 3 kg de queijo e 8 livros por semana. Os preços destes produtos nos anos 2015, 2016 e 2017 estão representados abaixo. Temos aqui uma tabela com estes preços. Depois dizem, calcula o IPC em 2007 usando 2016 como ano-base. Calcula o IPC em 2015 usando 2016 como ano-base. Calcula a taxa de inflação entre 2015 e 2016 e calcula a taxa de inflação entre 2016 e 2017. E depois dizem-nos, explica por que razão a taxa de inflação entre 2016 e 2017 pode estar a sobreestimar a alteração do custo de vida. Muito bem, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem responder estas perguntas antes de fazermos juntos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então vamos fazer isto passo por passo. Eles pedem-nos para calcular o IPC em vários anos, tendo 2016 como base. Então vamos calcular aqui o custo, o custo semanal, o custo semanal de um destes cabazes. De um cabazes. Então, aqui em 2015, quanto é que uma família típica gasta para comprar este cabazes? Dizem-nos que eles compram 4 pães por semana, portanto 4 vezes 1 euro, mais, depois dizem-nos que eles consomem 3 kg de queijo, bem, eles comem muito queijo, e cada kg custa 3 euros, portanto mais 3 vezes 3, mais 8 livros por semana, eles leem bastante, portanto cada livro custa 10 euros, quer dizer que eles vão gastar 8 vezes 10 em livros. Quanto é que isto dá? Bem, dá aqui 4, mais 9, mais 80, então dá 89, 93. 93 euros que eles gastam para comprar um cabazes em 2015. Vamos ver quanto é que o mesmo cabazes vai custar em 2016. Em 2016, também eles vão comprar 4 pães, mas que agora custam 2 euros, depois vão comprar 3 kg de queijo, que custam agora 6 euros, e finalmente vão comprar 8 livros por 20 euros cada. Então, reparem, temos aqui 160, mais 18, dá 178, mais 8, ou seja, dá 186 euros. Este mesmo cabazes, em 2006, custa-lhes 186 euros. Em 2017, eles vão gastar 4 pães na mesma, que agora vão custar 3 euros. Houve aqui um aumento de 2 para 3 euros. Depois vão comprar 3 kg de queijo, que continuam a custar os mesmos 6 euros por quilo, e finalmente 8 livros, que agora vão custar 25 euros cada um. Então, desta vez, temos aqui 200 euros para livros, mais 18, fica 218, mais 12, ou seja, fica 230. Então, 230 euros é o custo deste cabazes em 2017. Então, agora, vamos calcular o IPC. O IPC é calculado com base num certo cabazes, que vamos supor que é este cabazes aqui, e calcula-se o custo num certo ano a dividir pelo custo no ano base e depois multiplicamos isto por 100. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós estivermos aqui no ano base, que é o ano de 2016, então o IPC vai dar exatamente 1, porque vai ser o custo no ano, que é o ano base, a dividir pelo custo no ano base, esta parte aqui dá 1, e este fica simplesmente 100. Portanto, o IPC no ano base dá sempre 100. Vamos ver quanto é que dá aqui em 2015. Então, aqui em 2015 vamos ter 93, vai ser o custo neste ano, dividido pelo custo no ano base, o custo no ano base é 186, multiplicado por 100. Isto aqui é bastante simples de fazer a conta, porque reparem que 93 é exatamente metade de 186. Então, isto vai dar 100 a dividir por 2, que vai ser 50. E depois aqui em 2017 vai ser o custo neste ano, que vai ser 230, a dividir pelo custo no ano base, que vai ser 186, multiplicado por 100. Vamos usar uma calculadora para fazer esta conta. Então, temos 230 a dividir por 186, que dá aproximadamente 1,24. Se multiplicarmos isto por 100, vai ser aproximadamente, aproximadamente, 124. Então, agora dizem-nos, calculo o IPC em 2017, usando 2016 como ano base. Bom, está aqui calculado, vale 124. Calculo o IPC em 2015, usando 2016 como ano base. Está aqui calculado, é 50. Depois dizem-nos, calculo a taxa de inflação entre 2015 e 2016. A taxa de inflação é o quanto os produtos aumentam em média de preço. E pode ser calculado com base neste IPC, que é calculado com base num certo cabaço típico. Então, aqui, de 2015 para 2016, o IPC passou de 50 para 100. Isso quer dizer o quê? Se algo passa de 50 para 100, quer dizer que teve um aumento de 100%. Então, tivemos aqui um aumento de 100%, ou seja, uma taxa de inflação de 100%. Quer dizer que as coisas, em média, passaram a custar o dobro. E reparem que podemos ver isso mesmo aqui. Reparem que o pão passou de 1 para 2 euros, o queijo passou de 3 para 6 euros, e, finalmente, os livros passaram de 10 para 20 euros. Isto não tem de ser exato, como aconteceu aqui neste exemplo, em particular. Mas, em média, as coisas duplicam de preço, quando nós temos uma taxa de inflação de 100% de um ano para o outro. Agora, pedem-nos para calcular a taxa de inflação entre 2016 e 2017. Reparem, aqui o IPC passou de 2016 de 100 para 124. Para passarmos de 100 para 124, aumentamos 24%. Temos de multiplicar aqui este 100 por 1,24 para obter 124. Então, tivemos uma taxa de inflação de 24%. Finalmente, pedem-nos para explicar porquê que a taxa de inflação entre 2016 e 2017 pode estar a sobreestimar a alteração do custo de vida. Se quiserem, parem o vídeo neste momento, e se ainda não pensaram sobre esta questão, pensem um bocadinho sobre isto. Muito bem, vamos ver o que é que aconteceu de 2016 para 2017. Reparem, o preço do pão passou de 2 para 3 euros, quer dizer que teve um aumento de 50%. Por outro lado, o preço dos livros passou de 20 para 25, quer dizer que teve um aumento de 25%. 25%. Finalmente, o queijo, bem, o queijo não teve aumento. Teve um aumento de 0%. Podemos dizer que teve um aumento de 0%. Então, o que é que aconteceu? Houve coisas que aumentaram bastante, mas outras que não aumentaram. Então, de 2016 para 2017, o que pode ter acontecido na realidade é que as pessoas podem ter mudado aquilo que era o seu cabaz típico de compras. As pessoas podem, não sei, podem ter passado a comprar menos pão e passado a comprar mais queijo, eventualmente menos livros também. E, portanto, na prática, ao alterarem o cabaz de compras, este IPC pode não descrever de forma fiel o aumento do custo de vida. Então, na prática, talvez o custo de vida não tenha aumentado assim tanto, como indica aqui esta taxa de inflação de 24%. Então, o que pode ter acontecido, vamos escrever aqui, é que o cabaz típico pode ter sido alterado de forma a ter uma maior quantidade de produtos onde houve menos inflação. de produtos onde houve menos inflação. Ou seja, por exemplo, queijo. As pessoas podem ter passado a comprar mais queijo por serem estes produtos agora relativamente mais baratos. E, na prática, o que é que isto implica? Implica que, na prática, houve um menor aumento no custo de vida do que aquele que é indicado por esta taxa de inflação. Bom, e o que esta linha demonstra é que este IPC, este índice, não é perfeito, principalmente neste tipo de situações onde a taxa de inflação não é a mesma nos vários produtos. Porque, nessa situação, as pessoas podem passar a comprar produtos diferentes, simplesmente, e, portanto, este índice aqui pode não estar a medir de forma rigorosa o que é o real aumento do custo de vida. É por isso, também, que o Instituto Nacional de Estatística, quando calcula aqui este IPC, tenta fazer atualizações naquilo que é o cabaz típico de compras de uma família típica, para tentar corrigir este tipo de problemas. puntaLEDE não é mais. O que é isso? Obrigado.